Aô moçada com Janderson e Anderson, a pentada é violenta Nós toca sertanejo, no claro ou no escuro Nós dança e nós canta, agitando todo mundo É só modão pra cima e o polvão dançando É só piozada, chonada, cerveja gelada, tocando o terror Não quero te iludir, falo que gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro, quer romance, compra um livro Quer amor, volta a morar com seus pais, sua bandida É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta Nós anda bem trajado, pra não perder uma gata Nós dá condição no esquenta, com as menininha tomando cachaça Nós anda montado no ouro, com a mulherada fazendo a festa É os nata, cabeceira, tocando a batida que agita a galera Nós anda montado no ouro, com a mulherada fazendo a festa É os nata, cabeceira, tocando a batida que agita a galera A outra é enforçada É só pentada, é só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta É só pentada, é só pentada, é só pentada violenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta É só pras assanhadas, preparada e as foguenta É isso aí galera, com o Anderson e o Anderson não tem vez não A pintada é violenta